E a saudade E a saudade E a saudade Eu sou um patrão, apenas eu e eleon O último avão, o samogão, os dois milion Eu sou um soldado, eu sei o meu corpo Eu sou um corpo, eu sei o meu corpo Estrela, para que a pula se pegue O seu corpo, o seu corpo, é o seu corpo Para você, mãe, a guerra, agora você está livre Eu sou um soldado, aucunokescon But cresce Eu sou um soldado, homem sido b gauge A vida em relação eu sou Mãe, 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 Mãe Eu sou um soldado, um soldado, Deus Você está a suas irmãs,ho meu irmão Eu sou um respeito, não sei o horno Eu sou um soldado, eu sou um solでした Oh oh oh, oh 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 or who you, oh or who you Am a soldier, am a soldier, am a soldier Oh obama me is a soldier, am a soldier, am a soldier